ALTO LÓ! Quem se aproxima dos portões do agitou! Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada! Não quero confusão! Sou irmão ateu, sou apetescopeia, sou filho de Ouroneia e irmão de Micalatéia! Micalatéia? Sim, Micalatéia! Não te lembras de mim, irmão ateu? Não! Aqui, ó! Isaac! Isaac! Que moleque doido! Pizarro! 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 Tem que gritar, irmão! Mas por que estás fedendo tanto, irmão? Não por arte aquela flor de couro que brota dos meios pelos? Já estou melhor! Estou melhor, é! É que peregrino há muitos anos, por isso eu exalo este número! Legal, legal! E tu o que fazes aqui? Ah, vim com Moisés libertar os escravos e acabei ficando aí! Viesse com Moisés assim? Libertar os escravos, hein? Então, é as últimas para o Egito! Tecnicamente, tecnicamente! Obrigado, senhor! Já o encontrei! E aí, me diga uma coisa, sabe? Por que ficaste? Não, foi aquela, né? Estava lá bebendo uma cerveja... O José falou, vamos ali em libertar os escravos? Estou fazendo nada no mestre! E sempre prometido com o Greg, Partido Comunista... Chegamos aqui, fulindo! Vamos embora, gente! Aqui no nosso lugar! Vamos pra casa! Caminhando e cantando... Todo mundo indo, hein? Na paz, embora, que agulho bonito! Milhares de pessoas... A gente foi lá pra trás... Já vou aí, neném! Pera aí! Já vou aí, neném! Já vou aí, neném! Neném, olha aqui ó! Vai ficar caladíssimo, vai aí! Vai ficar caladíssimo, vai aí! E aí, caminhando! A mãe tá tomando a boca dele agora, desesperada! Já tá roxinha, tá roxinha! Aí todo mundo indo embora, pô, não faz! Todo mundo lá, vou nessa, vou nessa! A gente olhou pra trás, veio o exército da rainha! Mata todo mundo! Não, calma! Moisés, aquele estatista... Palavras que eu não esqueço! Apanhou no cajado e disse... Corre, negada! Eu tô muito alerta, eu tô muito desesperada, desesperada! Chegamos na margem do Mar Vermelho! Aí eu falei, fudeu! Eu não sei nadar! O meio do cajado é que eu não sei nadar! Aí os caras vão cadar ali agora e agora... Irmão, não deu! Moisés! Irmão, não deu! Vem! Moisés! Passeu o cajado no chão! O mar abriu no meio! Mas eu não tinha fumado aquele dia, não! Aí eu falei... Caralho! O mar abriu no meio! O mar abriu no meio! O mar abriu no meio! Aí eu falei... Vou? Não vou! Vou? Não vou! Fechou? Fiquei! Foi! 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 Isso é tudo que eu tinha que falar! Tchau.